Flagrantes de um assassinato em uma oficina. As imagens das câmeras de segurança registraram o criminoso atirando a queima-roupa contra a vítima. A repórter Cristina Curos, a combinação. A vítima vai até um carro branco que está estacionado na porta da oficina e coloca o veículo para dentro do estabelecimento. Neste momento, aparece um outro carro na porta da oficina. Um homem armado sai pela porta do carona e rapidamente entra no local. Já frente a frente com a vítima, ele atira e foge em direção ao veículo que ficou esperando por ele na porta do estabelecimento. Baleado a queima-roupa, a vítima morre na hora. Logo após o crime, as imagens mostram os funcionários assustados. Um homem usa um lençol para cobrir o corpo. A polícia militar é chamada e chega ao local. Em uma outra câmera é possível ver o suspeito já guardando a arma, entrando no veículo e fugindo. Na sequência, um funcionário da oficina fecha rapidamente o portão. A nossa equipe de reportagem veio até o bairro Vila Operária, também em Nova Iguaçu. Nesta casa aqui, olha só, mora a mãe do Vando. A gente percebe que ali no quintal os familiares estão todos reunidos num clima de muita tristeza. Na verdade, eles parecem ainda não acreditar na tragédia que aconteceu. Unidas pela dor, de mãos dadas, a mãe e a mulher choram a perda de Vando. Horrível. Eu nunca imaginava o que acontecesse com o meu filho. Comigo ele era o meu filho dedicado. Não dava pra acreditar, não. Eu acho pra me acreditar só quando... Daqui a pouco eu ver meu filho. Infelizmente, no lugar horrível. Eu não queria ver nunca ele assim. Nunca. Nas fotos, Vando aparece sempre sorridente e cercado por amigos. Casado há nove anos, deixou um filho de seis com a atual esposa e outros dois do primeiro casamento. Temos um filho de seis anos que é muito apegado com ele. E é a cara dele. Até coloquei o mesmo nome dele. Em homenagem a ele quando nasceu. Eu vi a cara do pai. E agora ele se foi dessa forma brutal. Covardemente. A família conta que Vando era um homem calmo e de muitos amigos. A única irmã da vítima só quer saber o que de fato aconteceu. Se reconhecer a pessoa, pelo amor de Deus, ligue para o disco de denúncia. E eu aperto muito o grande no meu coração, porque ele era um irmão pra mim. Eu era a princesinha dele. Ele era como o meu pai. Eu perdi meu pai muito nova. Ele me tratava como uma princesa. Vando trabalhava instalando som em veículos. Na oficina onde foi assassinado, o proprietário viu tudo o que aconteceu. Mas não quis gravar entrevista por medo de represália. Um dia após o crime, nossa equipe de reportagem foi até o local. Mas a oficina, que fica em Heliópolis, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, estava fechada. O caso está sendo investigado pela delegacia da posse. O delegado responsável pelo inquérito já colheu alguns depoimentos. E a única linha de investigação é de homicídio. A pessoa seguiu a vítima até uma oficina. E lá ela foi executada com diversos disparos de arma de fogo. Foi um crime praticado à luz do dia, perante várias testemunhas. A gente acredita que com a divulgação das imagens desse homicídio, nos chega alguma informação que nos leve a identificar e prender esse criminoso. A vítima, de acordo com a polícia, teve duas anotações criminais. Em 2005, por envolvimento em acidente de trânsito. E em dezembro do ano passado, Vando foi preso portando uma carteira falsa da polícia civil. De acordo com informações, ele estava respondendo ao processo em liberdade. Sobre a motivação do crime, a polícia prefere ainda não falar. Seria prematuro fazer qualquer tipo de afirmação nesse sentido. Vamos ouvir os familiares da vítima, como eu disse, também seus amigos, a fim de saber se ela estava sendo ameaçada ou se tinha algum inimigo. Obrigado. Obrigado.